Fora X3, fora X2 Fora da lei, rapaziada Fora da lei Ok, isso foi meio complicado Ação açaí Megaman X-Type? Então, eu baixei Aqui, joguei um pouquinho, achei bem legal Até tinha jogado ele um pouco antes Que eu tinha baixado a versão japonesa No celular, mas meu celular não rodou Aí eu só baixei no emulador aqui Quando saiu oficial E pô, velho, o jogo é divertido, mano Eu abri um gacha e já ganhei o zero Achei muito bom Ganhei o zero do Mega Man A versão dele do Mega Man Zero E aí 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 Oh, louco Depois eu vou abrir e dar uma olhada Depois eu vou abrir e dar uma olhada Olha, me ajuda aí, cara Essa não vai salvar tempo, não Porque demorou muito pra ele dar a RNG E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre bom ter anime dublado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu tenho outro do Forze também, velho, aí, sei lá. É, tudo é Jaspion, é Black, ou é, sei lá o que que o pessoal inventa. Mas de Vita Hero? Nem tanto, mano. Eu curto, eu curto um pouco de tudo, tá ligado? Eu gosto tanto de Sentai quanto, quanto os Riders. Mas eu, ultimamente, eu tô mais curtindo Kamen Rider, velho. Apesar de que eu dei uma, tô dando uma bisoiada no Zenkai, ele tô curtindo, velho. Zenkai já tá muito bom, cara. Puta que pariu, velho. Mesmo quem nunca assistiu o Super Sentai na vida, mano. Caralho, o Zenkai já é muito divertido, velho. Dá pra dar umas puta risada com aquilo, ele tá muito, tá muito legal. O plot também tá se desenvolvendo bem. Então, Gokaiger é o melhorzinho, velho, tipo... No mais, é tu não assistir alguns, tipo... Cara, eu... Deixa eu ver, velho. Não assisti... Tokyuger. Tokyuger, tu pode esquipar. Porque é bem... Eu assisti na época de paralelo, quando tava sendo exibido no Japão, eu assisti. Toda vez que saía episódio novo e... Sei lá, velho. Acho que não valeu tanto. Talvez se eu revir hoje em dia, talvez eu goste. Ou talvez eu odeie mais. Mas eu achei uma temporada bem fraca. Cara, pior que eu nunca cheguei a assistir o Hyukendo, velho. Vai falar pra tu, TP No No Zenkaijer tem um Ranger Que ele É uma referência ao Gokaiger, velho Então acho que vai curtir Imagina um Gokaigold Meu Deus, velho Ah, velho, é só ir pra esquerda aqui Pra fazenda Então, esse Eu não vou nem falar mais nada pra não espolar Mas o cara é o Gokaigold, velho, basicamente Então, esse é o Gokaigold O Zack Hunter são RNG Puro, puríssimo A pior fonte de RNG desse jogo Sem dúvida alguma É puro RNG Mas tipo As lutas No caso, a fase que eles vão aparecer É fixa É manipulável Então, velho Eu acho que o Gokaiger Se eu fosse avaliar em designs Eu acho que o Gokaiger É bem engraçado Tipo O design dele Então eu provavelmente diria que o Gokaiger É da hora Mas o meu único contato com o Gokaiger Foi num episódio de crossover Entre ele e os Goalbusters Então, não sei, né Pode ser que É que foi o remake, na real, né Que eles fizeram aquela Aquela pira lá Queria fazer remake De todos os Metal Heroes E pá Então, TP Se eu te falar Que tu assistiu A melhor parte do NININJA Tu não acredita, velho Porque o NININJA A partir do A partir da metade É só desgraça, cara O roteiro despenca, mano Então não perdeu muito, não Assististe a melhor parte do Do NININJA Então, só pra te dar um resumo Project do Gokaiger É que eles são piratas espaciais Que vêm pra terra Em busca do melhor Do maior tesouro do universo Que tem um boato aí Que Ninguém sabe de onde veio Essa porra desse boato aí Que o maior tesouro do universo Tá na terra Aí eles chegam aqui Que fé Eles usam versões Pirateadas Do Das outras equipes Vale muito a pena, velho O plot é muito bom Os personagens Tipo Pô Só Eu assistiria Eu assistiria Gokaiger Só pelo Marvelous Só pelo vermelho Porque Nossa senhora Marvelous Melhor personagem Tem como não Tchau 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 Ah, essa luta já tá uma merda. Então, eles são, tipo, eles não são necessariamente heróis, mas ao mesmo tempo, tipo, são, é bem, aí tem que assistir pra tu manjar, tá ligado? Eles agem heroicamente, mas ao mesmo tempo não age, eles pensam, tipo, ah, foda-se, tá ligado? Mago Kiger é muito bom, velho. O Zen Kiger eu gostei, velho. Zen Kiger tá bonito também. Ah, velho, nem fuleando. Caralho, caguei o skip, velho, como assim? Valeu pelo gel, Vitinho. Sim, foi bem cedo, SPA. Acontece, velho, tô só no after party aqui, então... Não me importo muito, velho, eu tenho um milhão de timesave. Não me importo muito, velho, não me importo muito, velho. Ah Ah, então, o Vitinho parece que queimou a TV de tubo dele, velho. Falou ali. Mas é meio merda, né, mano, quando isso acontece. Não rola tu conectar o console na TV de LED mesmo? Vamos ter que ceder os emuladores, né, velho. Exato, velho. Inclusive, Project, a maior fonte de lag desse jogo é as lutas dos X-Hunters. Eu acho que a... É que tem questão dos X-2 e os X-3 terem sido meio rush... Eu ia dizer, rushado, meu Deus. Eu ia falar um porto inglês aqui, tipo, eu ia falar um rushado, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, o jogo foi muito... Foi muito rushado o desenvolvimento. Porque, por exemplo, esse chip que esse jogo usa Poderia ser facilmente utilizado pra... Pra reduzir o lag, tá ligado? Poderia ser facilmente utilizado por um jogo de 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 O que é isso? Sim, é meio... parece que é meio nicho, né, velho? Por mais que seja um bagulho... um bagulho de criança no Japão, aqui no Brasil é meio nichado, né? O pessoal... às vezes quando fala sobre, é tipo... sobre... é sobre black, velho. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo, velho? O que é isso? O bom que o Zenkiger ainda tá em lançamento, então, tipo, tu chega no último episódio e só assiste uma vez por semana. O episódio mais recente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu baixo pelo... acho que é o Overtime que faz, velho. É porque eu baixo pelo... ah, é pelo... Eu uso o Nia.se pra baixar os bagulho, ó. E os subs são pela Overtime. Eles fazem a legenda em inglês. Eu não sei se tem mais algum... tem mais algum BR que faz fansub, velho. Mas Overtime é muito boa. O que é isso? 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 Vamos lá. News Act? News Act é bom também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não sei o que eu fiz. Eu acabei spawnando... Acabei spawnando o elevador. Então, o principal, ele é uma mistura do Akarad, pelo visto, com o Big One também, do Jack. Então, achei bem... Achei muito bom, velho, as referências que o Zenkiger faz. Eu acho que os dois, porque o Akarad é uma referência ao Akaranger, né? Então... No fim das contas, os dois estão no mesmo pacote. E aí? E aí? Achei muito bom. É, quase isso. Mas acho que o Akaranger faz mais sentido. Fora que todos os membros da equipe do Zenkiger são uma referência aos Sentais antigos. Tipo... O vermelho é uma referência aos Jiranger. O amarelo é o Gal Ranger. A rosa é uma Jiranger. Eu achei isso muito legal, velho. A rosa é uma Jiranger. A rosa é uma Jiranger. Safe. Chama na estratégia do Habibs aqui, velho. A rosa é uma Jiranger. Eu vou salvar um caminhão de tempo só pra não ter morrido, véi O resto tudo a gente conquista depois É isso Quase que foi um sub-tanque inteiro, eu podia ter feito isso desde o começo Hum... E agora, véi Caralho, meus inputs tão meio fracos, hein Caralho, meus inputs tão meio fracos, né? Tá, vamos ver se o esponja ajuda nós Bora Safe Ele ameaçou, mas não foi Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Shuriken, velho. Tem um glitch que dá pra fazer aqui, velho, de diálogo, que tu deixa o Axe invencível. Tem que pular bem ali no meio, que é onde o Zero vai demolir. É tu manter a invulnerabilidade da cutscene. É tipo, nesse lugar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Na real eu acho que Não devem emular tão bem Quanto o console Não sei se teve muito teste Mas é isso aí gente Espero que o pessoal tenha se divertido Foi legal Pegar um PB no X3 100% Depois pegar um PB no X2 100% né, só pra manter Mas é isso aí gente Eu vou ficar por aqui, eu tô procurando alguém pra raidar aqui Em breve encontraremos Então, é isso aí véi E aí E aí E aí E aí